Aqui é a França, na A10, sentido a Madri, Espanha. Daqui a pouco, depois, daqui uns quilômetros agora, pegamos a Nacional 10, para ir para o sentido descarga Mercamadri, e já está anoitecendo, e ali, lá na frente, não dá para perceber, eu acho, direito, é um prima frio, o caminhão está lá, mais na frente, esta é a estrada, esta é a A10 que liga França e Espanha. O meu galera já até falou, Claudio Novo, é a A10, que liga França e Espanha. É isso aí, um abraço, tchau. Esse daqui é o pátio da GTO, ali onde ficam os carros dos funcionários, que deixam o carro ali, tem mais carros aqui atrás, está vendo? E aqui são as galeras, as reboxes da GTO, e ali é mais reboxes, ali fica a portaria, escrito GTO, fica a portaria, tem a gasolineira ali, e o escritório fica mais para frente, fica depois desse galpão, desse negócio aqui, fica o escritório, aí tem as oficinas, esse negócio tudo lá, ali alguns caminhões, eles estão parados, e tem muitos motoristas da empresa que estão de férias, depois eu filmo mais. Olha lá, ali, lá no fundo, está o meu caminhão, e esses caminhões que estão aqui, são caminhões de agregados, igual eu, que fica aqui. Agora, os caminhões da empresa, fica a parte do lado de lá, é os caminhões que ficam da empresa, e aqui fica só os nossos caminhões de agregados. E aqui são os carros, tanto de funcionários, como de agregados, ficam todos aí. Lá no fundo, lá no fundo ali tem uma lavanderia, e aqui são os carros dos funcionários. E ali está o meu caminhão, quer ver, está aqui atrás desse MAN, o rapaz que trabalha comigo, o Claudio Nola, está com a porta aberta, aquele lá. O MAN, que está na minha frente, o meu, aquela scanner, tem um reboque ali, aquele reboque que está ali, parece que é para vendas, aqui, que eles já não usam mais. E aqui são os caminhões deles novos, todos esses aqui é zero quilômetro, nunca foi usado, vão ser usados quando os funcionários voltarem. E aí